Então, pessoal, agora a gente vai ter um resumo sobre a adição, ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que ela está ligada a duas ideias. Olha só, está ligada a duas ideias, juntar e acrescentar. O que isso significa? Significa que eu uso a adição quando eu preciso juntar valores para saber um todo ou quando eu estou acrescentando. Vou dar um exemplo, tá bom? Ideia de juntar. Eu tinha 25 reais, minha amiga tinha 10. Nós duas ajuntamos o que tínhamos e fomos ao shopping. Em quanto nós gastamos? Então, olha só, eu tinha um tanto, minha amiga tinha outro tanto. Nós ajuntamos os nossos valores e aí deu um outro valor, uma outra quantidade. Então, é conta demais, só que eu estou ajuntando, tá bom? Ideia de acrescentar. Eu tinha uma coleção com 12 bolinhas de gude, comprei mais 5. Quantas eu tenho agora? Então, eu estou acrescentando. Eu já tinha um valor, aumentei a quantidade, tá bom? Então, vamos lá, ó, adição está ligada a duas ideias, juntar e acrescentar. Outra coisa que a gente precisa saber sobre a adição, ó, sistema de numeração decimal. Nós organizamos, agrupamos uns números de 10 em 10, certo? Então, a gente está trabalhando com unidade e dezena. Eu preciso colocar os números na ordem certa, senão ele muda de valor. Olha só, o 7 na unidade, ele é 7 mesmo, mas o 7 na dezena, ele é 70. Então, eu preciso prestar atenção onde eu coloco os meus números, certo? Deixa eu apagar aqui para eu continuar explicando. Então, preciso posicionar no lugar certo, senão a minha conta dá errada. Então, como é que a gente faz a adição, pessoal? Geralmente, a professora dá assim para você a conta, ó, na horizontal. O número que vem antes do sinal de mais, que eu circulei aqui, ó, ele vai em cima, tá vendo? O número que vai depois do sinal de mais, ó, ele vai em baixo. Aí, lembra que a professora falou que tem que respeitar a ordem, ó, unidade com unidade, dezena com dezena. Vamos olhar agora só a casinha da unidade aqui, ó, tá bom? 7 mais 7, é 14, né? Mas o 14 não pode ficar aqui. O que a gente vai fazer, então? Então, vai deixar o 4 e vai subir o 1 aqui na dezena, ó, aqui na dezena. 3 com mais 1 é 4. 4 mais 1 é 5. 54, certo? Vamos fazer mais um exemplo. Vou apagar esse aqui. Vamos fazer mais um exemplo para ficarmos craques nas contas, ok? Então, vamos lá. Vou apagar o exemplo aqui para a gente fazer outro exemplo. Vamos manter a desenha em unidade, ok? Então, vamos lá. A professora vai passar sempre na horizontal para vocês, ó. 22 mais 15. Está na horizontal. O que vem antes do sinal de mais, ó, vou circular. Vai em cima. Então, 22. O que vem depois vai embaixo. 15. Vamos olhar agora só a unidade, tá bom? 2 com mais 5 é 7. Então, eu anoto aqui o 7. Por que o 7 fica e eu não tenho que mandar nada para a dezena? Porque o 7, ó, é um número sozinho. E ele é menor do que 9. Então, ele pode continuar aqui. 2 com mais 1, 2 com mais 1, 3. Olha só, tá? Vou fazer mais um exemplo agora. Onde a gente tem aqui, mandar uma casinha lá para a dezena. para a gente ir exercitando, tá bom? E assim a gente vai ficando craque. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó. 47 mais 18. 47 mais 18. Então, vamos lá, turminha, ó. O 47, ele está antes do sinal de mais. Significa que ele vai em cima. E aqui o 18, ele está depois. Então, ele vai embaixo. 7 com mais 8 é 15. O 15 pode ficar aqui assim? Não, não pode ficar um número que tem dois símbolos. Sempre um símbolo só, né? E tem que ser menor do que 9. Então, a gente apaga esse 1. Manda aqui para a dezena, ó. 4 com mais 1, 5. 5 com mais 1, 6. Tá bom? Todas as vezes que vocês tiverem dúvidas sobre a adição, é só assistir esse vídeo. Beijos. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí